E aí, meu, como é que ele vai sair? Como é que ele vai tirar um coelho da cartola lá em Belo Horizonte? Porque a coisa tá complicada lá, hein, meu? O Rogério, né, ele é muito inteligente, né? O Rogério, né, aceitou esse convite aí do Cruzeiro, sabia, né, do plantel, conhecia o plantel, acho que estudou bem o plantel antes de assumir o Cruzeiro. Acho que no São Paulo já cometeram uma injustiça com o Rogério, deveriam ter deixado o Rogério ficar mais tempo, né, conhecia bem o plantel, mas foram vendendo jogadores, foram tirando jogadores deles e aí os resultados não vieram, né? E aí ele foi pro Fortaleza, fez um trabalho onde ele deram tempo pra ele trabalhar, o presidente lá tinha dinheiro, era um cara que ele sempre falava com o Rogério, dava todo o apoio pra ele, deu a chave do clube pro Rogério e o Rogério conseguiu fazer um grande trabalho no Fortaleza. Eu acho que no Cruzeiro, se tiverem a paciência, né, que tiveram com ele no Fortaleza, eu sei que é difícil porque tem grandes jogadores, são jogadores experientes, né, e o Rogério também gosta de trabalhar com a mescla de jogadores experientes, jogadores jovens, eu acredito que vai dar certo. Eu acredito que não fizeram um contrato com o Rogério, eu acho que o Rogério sabe fazer seus contratos, tem as multas, não é assim que, né, porque vai perder duas, três partidas que vão tirar o Rogério. Espero que ele tenha paciência e consiga deixar o Rogério trabalhar, né, porque eu acho que ele fazendo o que ele fez no Fortaleza, implantando o sistema de jogo dele, a filosofia de jogo que ele gosta, eu acredito que o Cruzeiro pode tirar frutos. Mas ele, assim, o Rogério, já estou sendo falando, ele não deveria levar um cara, uma experiência com ele, porque quando ele pegou São Paulo, ele trouxe dois caras aí que já foram embora, ninguém sabe nem o nome dos caras mais. Tem um que ainda está com ele, Ronaldo. O francês. É, o francês está com ele ainda, né. Meu Deus, nem sabia. Charles Henbrecht, é isso. Está com ele ainda, né. É o guru dele. Isso, aí tem o Nelson, que é outro, né, outro auxiliar que está com ele já, que trabalhou, jogou com ele muito tempo, é um cara de confiança, né. O Haroldo está com ele ainda. O Haroldo já não está mais, saiu também, né, e está o preparador físico, que foi da base na época do São Paulo também, né, que está lá com ele. É, eu acho que são, é assim, lógico que, né, são pessoas que não têm a experiência Então, aí ele pega o Cruzeiro, aí ele pega o Cruzeiro, podia levar você, chamar você para dar uma força, Aguinaldo Moreira, sei lá, chamar uns caras. Mas o Milton agora é treinador, pô. Não, mas pera, pera aí. Ele não vai dar esse passo para trás. Amigo que amigo, o cara precisa, o outro está junto. Amanhã pode inverter. Amanhã o Milton pode pegar aí também um time pesado e precisando chegar. Eu chamar o Rogério junto com ele. Isso pode acontecer, pô. Ah, isso é verdade. Eu, quando... Agora, durou você levar o Charlie Millie, que inventou a bola, o outro que era cozinheiro lá na Fran, o outro que era não sei o quê. Eu, quando fui para ser diretor do Curitiba, né, na época, mas não acertei, a primeira pessoa que eu convidei para ser o treinador, que na época era o Rogério. Só que o Rogério conversou comigo e falou, Milton, eu quero fazer um trabalho do começo, né, porque a gente estava, já era setembro, outubro já, né, e aí eu falei, ah, então tudo bem. Mas aí acabou eu não acertando e não nem, né, mas ele gostaria de vir sim trabalhar no Curitiba, mas no começo, como foi, aconteceu no Fortaleza, né. E eu acredito que ele fez esse contrato aí com o Cruzeiro já, né, passando tudo o que ele quer que aconteça. Eu acho que vão dar esse período para ele, para ele poder trabalhar, né, fazer as mudanças que ele está querendo, né, o sistema tático, né, as coisas que ele acha que é fundamental para o futebol, para ele poder levar o Cruzeiro a grandes conquistas, né. É, o problema é a boleirada, né, Milton? É, já sacou o Tiago Neves, já. É, tá claro, tá claro o porquê que o Mano abandonou o barco. É. O problema não é tático técnico, é comportamental, né. Mas o Mano não ia mexer porque ele trabalhou com os caras e ganhou títulos, né. É, muito tempo, por isso que ele abandonou o barco, ele falou, ó, gente, eu vou embora que eu não vou brigar com vocês, né, por isso que ele abandonou o barco. Porque, você, muito tempo no clube, né, você, pô, pega uma amizade, você não vai querer, né, você vê, ele tem... E existe o desgaste natural, né? É, existe, é muito tempo, né, o São Paulo... Você pode falar, mais do que ninguém, depois do tricampeonato, o Muricy também esteve desgastado com os atletas, né, porque ele exigia demais dos caras, os caras já não aguentavam mais. É, tem esse desgaste, né, um período que você fica muito tempo, há um desgaste, né, porque a cobrança, às vezes, né, o jogador não gosta daquela cobrança mais rígida, né, então, às vezes, o jogador, né, fica um pouco saturado, mas, eu acho que o Rogério tem tudo, assim, pra poder dar certo, sim, porque, né, tem potencial, tem personalidade, sabe o que quer, então, acho que o treinador, ele requer tudo que um treinador possa ter. A entrevista do Rogério ontem foi um negócio, assim, que chamou atenção, né, fazia tempo e o Rogério escancarou praticamente tudo, né, parecia que ele tava com vontade de falar mais ainda e se segurou. É, tem hora que você vai pra coletiva, né, como ele falou, né, tem hora que você não tem vontade de ir lá, depois, né, de tudo que passou, né, e 4x1 foi um resultado, ainda poderia ter sido, né, e poderia ter sido mais, né, porque o Grêmio, depois de uma eliminação de uma, do, 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 do campeonato, você poder ter aquela reação que o Grêmio teve em cima do Cruzeiro, é difícil, né, porque sempre um time, quando é eliminado de um campeonato, o Ronaldo sabe, né, a gente sentia isso no São Paulo, tinha aquele, aquela queda e depois a gente crescia, né, então, você vê, o Grêmio não teve essa, essa queda, né, pra mim, pra mim ficou claro na entrevista que o recado foi passado, é o seguinte, eu vou precisar colocar o dedo na ferida. Sim. Ou eu tenho o respaldo da direção, ou eu vou embora, se eu for embora, é porque vocês já sabem que eu não recebi esse respaldo. É, porque ele não precisa ficar lá passando vergonha, né, eu, eu hoje no Papo de Crack dei os parabéns pro Rogério, e, e mantenho aqui, parabéns Rogério Senna, teve coragem de falar o que muitos treinadores não tem, né, sempre com medo dos jogadores, como aquilo cai no vestiário, e, e aí, assim, a gente faz um monte de jogador acomodado, Milton, porque é muito, é muito mimimi pra falar de jogador, aí, daqui a pouco, um fala alguma coisa, já, todo mundo já fica, olha, no vestiário, isso não pegou bem, hein, ai, 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 os jogadores não vão correr mais pro técnico, quer dizer, os jogadores estão sempre protegidos, o técnico nunca pode falar o que ele realmente pensa. É, é mais fácil, né, tirar o treinador do que tirar os jogadores, né, e, então, eu acho que o Rogério fez bem mesmo de, de, né, se declarar, mostrar o que ele tá insatisfeito e que quem não tiver satisfeito que, que saia, né, ou, é mais fácil, às vezes, tirar o treinador do que trocar todo mundo, né, Ronaldo?